Twister Produções Que parada dessa gigante Solta seu olho pra mim, chavão Oi, amor Peraí, que parada gostosa, velho Vou chegar lá pra ver quando é de novo Vou chegar, vou chegar Conheci uma novinha Tava afim de fazer Entra no céu, tá nervoso Que já tem vidro e fome Não fica acanhada Que dentro ninguém vai ver Então me diz novinha O que você vai querer Você tá só pra você Eu tô afim de fazer E aí, Vídeo, amigos Solta o grave Você tá só pra você Tô afim de fazer Vai, mete gostosinho Vem, 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 vem me foder Você tá só pra você Tô afim de fazer Mas você tá gostosinho Vem, vem, beber Vou lhe foder Vou botar só em você Afim de fazer Mas você tá gostosinho Vem, beber Vou lhe foder Essa vai bater nos paredões Jó, paredão Representa Máscara, paredão BCK, paredão Alão, paredão Bora, paredão Celtinha, nervoso Representa daquele jeito Ó, ó Conheci uma novinha Tava afim de meter Entra no céu, tá nervoso Que já tem vidro e fome Não fica acanhada Aqui dentro Nem quem vai ver Então me desnove Fala pra mim Fala pro virão Você tá só pra você Eu tô afim de fazer Vai, mete gostosinho Vem, Vieira Vem me foder Você tá só pra você Tô afim de fazer Vai, mete gostosinho Vem, beber Vem me foder Vou botar só em você Tô afim de fazer Vai, mete gostosinho Vem, beber Vou lhe foder Vou botar só em você Ai, Vieira Vou botar só em você Tô afim de fazer Vai, mete gostosinho Vem, beber Vou lhe foder RG, paredão Representa Soneca, paredão Equipe, calhação Vai empurrar essa parada Daquele jeitão Chacau, paredão Ademir, paredão Lip, frutas, paredão Representa Então me diz, novinha O que você vai querer Você tá só pra você Tô afim de fazer Vai, mete gostosinho Vem, Vieira Vem me foder Você tá só pra você Tô afim de fazer Vai, mete gostosinho Vem, beber Vem, beber Vem, beber Vem, beber Vem, beber Tô afim de fazer Mas está gostoso Muito feliz Vem, beber Tô fingers Vem, beber Será?